Eu quero ouvir vocês, hein? Te manda! Olha onde eu te paro, mais uma vez É como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Você tá me lutando mesmo sem saber E é que o seu desprezo eu vou te esquecer Não espera, mas um pouquinho vai rir O amor que eu chego por você Nada disso você vai entender E o seu jogo vai se achar, mas o que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu chego por você Nada disso você vai viver E o seu jogo vai se achar, mas o que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu chego por você Nada disso você vai viver E o seu jogo vai se achar, mas o que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Beijo a ver, meu amor É sucesso, papai E aí, Coisa Boa! Vou dar um grande galô aqui pro nosso grande prefeito